Vamos saber de volta às aulas, Bruna Baroni por aqui para contar para a gente. Gabi, boa tarde. O prefeito Bruno Covas deve anunciar amanhã o retorno das aulas presenciais na cidade de São Paulo para este ano e não adiar para 2021. Segundo fontes ouvidas pela Band News FM, a expectativa é de que as atividades extracurriculares sejam permitidas a partir de outubro. Já as aulas da grade curricular poderão ser retomadas em novembro. A decisão deve valer tanto para a rede pública quanto para a rede particular de ensino aqui na capital. Lembrando que o governo de São Paulo autorizou a volta às aulas em 7 de outubro no estado, mas os prefeitos têm autonomia para decidir como vai ser em cada cidade. Até agora a gente tem um balanço de menos de 20% retornando presencialmente às aulas no estado de São Paulo. Valeu, Bruna. Amanhã deve ter essa coletiva de imprensa, né? Isso, um anúncio com o prefeito Bruno Covas. É, vai dentro da linha do que o prefeito... É, a gente vai acompanhar, claro, a apuração da Bruna Barone. E a gente vai na linha do que o prefeito tem dito. Se a área da saúde disso é que dá para voltar, ele vai voltar com as aulas presenciais. É, vai dentro da linha do que o prefeito tem dito. É, vai dentro da linha do que o prefeito tem dito.